Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar fazendo um bolo de fubá de Romeu e Julieta Mas antes de começar essa receita, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos E se inscreva no nosso canal Então, vamos fazer essa receita? Vamos aos ingredientes Aqui tem uma xícara de açúcar Para quem tem balança é 220 gramas de açúcar cristal Farinha de fubá Aqui tem uma xícara e mais meia de farinha de fubá Para quem tem balança é 200 gramas de farinha de fubá Aqui vamos ter uma xícara de farinha de trigo Que dá 120 gramas de farinha de trigo 3 ovos 1 colher de sopa de fermento em pó Aqui tem 15 gramas 1 xícara de óleo Mozzarella Aqui eu cortei ela em cubinho Tem 150 gramas de cubinho de mozzarella Goiabada Aqui também tem 150 gramas de goiabada Também cortadas em cubinho A forma é essa daqui A de pudim Eu passei margarina na forma E untei ela com a farinha de trigo Aí enfariei ela todinha Então já está prontinha aqui para o nosso bolo Agora vamos começar a fazer Vamos acrescentar o óleo O ovo E o açúcar Agora vamos começar a bater Música 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 Agora já está bem batido O óleo O óleo O ovo O açúcar Bate bem para poder ficar assim Cremoso Esse é o ponto Música Música Agora vamos colocar Aqui numa bacia Música 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 Agora vou acrescentar A farinha de cubá Música Vai jogando aos poucos E vai misturando Música Música Nesse momento Acrescente um pouco de água Música E vamos acrescentando O treco Música 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 Tchau, tchau. Tem que ficar nesse ponto assim ó, cremoso. Tá vendo? Naquela hora eu coloquei 25 ml de água. Água na temperatura ambiente mesmo. Agora, vou acrescentar o fermento em pó. Tchau. Tchau. Agora, vamos começar a colocar essa massa na forma. Agora, eu vou colocar assim ó, um pouco. Não chega a ser nem a metade da massa. Vou acrescentar aqui tipo um terço da massa. Vou esparramar. Agora, eu vou pegar, vou jogar aqui o queijo. Agora, a goiabanda. Vou acrescentar mais um pouco da massa. Vou esparramar com a ajuda aqui da espátula. De novo, vou acrescentar o queijo. E você vai esparramando. Tchau. 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 Se inscreva no canal. E agora eu vou levar ao forno para assar no forno de 160 graus entre 30 a 35 minutos. E já já eu mostro para vocês como ficou. Já está assado o bolo e assou em 35 minutos. Aí eu tirei ele do forno e deixei ele esfriar por uns 40 minutinhos. Ele ainda está morno aqui nessa bandeja, nessa forma. Agora vamos desenformar. Até para encostar assim, ó. Ele está quente, mas não é um quente assim que você não aguenta segurar. Você tem que segurar bem. Você vai com uma espátula ou uma faquinha. Você vai passando em volta assim do bolo para poder soltar. Passar em volta. Mexidinho assim. Agora eu vou com um palitinho aqui. Vou fazer essa voltinha aqui também, só para ele soltar. Só para ajudar a desenformar mais fácil. Dá uma mexidinha assim. Vamos colocar aqui. Dá uma chacoalhadinha, ó. E soltou o bolo. Agora vamos virar o bolo. Está vendo? Só virar com a mão assim mesmo. E está pronto o bolo de fubá de Romeo e Julieta. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Matané! Sayonara! Tchau!